Esse vídeo é o seguinte, por que é importante você não só comprar pela internet, se você já tem a manha, beleza, mas se você não tem a manha, venha ver o carro pessoalmente, por que é importante? Eu quero te dar dois exemplos pra você, práticos, por que é importante, tá? Por exemplo, você vê esse Versa aqui, é um carro legal, vou imaginar que você quer comprar um Versa pra você botar pro Uber ou pra usar, sei lá, o sonho da tua vida, legal. Aí no site você vê a minha sombra aqui, beleza. No site você vê um carro como esse aqui, batido de frente, batido na traseira, eu já vou mostrar pra vocês. Aí você vê aqui, você vê que a alma do para-choque amassou, então você vai ter que trocar isso aqui, é até difícil de desentortar, mas dá. Beleza, ele não tá difícil não, por que? Ele tá sem as peças, a grade, tá sem o farol, sem o para-choque, ele dá esse aspecto muito louco aqui, mas ele não tá difícil não. Beleza, aí você viu pela foto do site assim, aí você fala assim, pô, vou gastar uma grana, e realmente você vai, tem que trocar a lateralzinha aqui, às vezes você não consegue ver, essa outra lateral, você não consegue ver. Aí você vai dando um rolê no carro aqui, ó, o que mais? O que você vai ver aí aqui, ó? Batida na traseira. Aí você fala, pô, eu vi pelo site, batida na traseira, beleza, já sei o que vai te arrumar. Mas, o que muita gente não se liga, o que muita gente não percebe, é o quê? Porque nessa batida, você ainda consegue economizar uma grana. Por exemplo, se você olha dentro do carro, e às vezes não aparece em foto, por isso que é importante você vir e ver. Aí você vê dentro do carro, é um carro bacana, banco de couro, bababá, cada coisa toda. Aí você vem ver desse lado aqui, por exemplo, olha lá, olha o que tem dentro do carro. Aí você já viu o para-choque do carro, você vê o farol daquele lado lá. Então você tem um farol e tem um para-choque. São peças que você não vai ter que gastar para comprar novas. Você pode recuperar, muito bem dá para recuperar. A não ser que estiver cortado no meio, e mesmo assim pega um bom funileiro. Não um fuzileiro, um funileiro, sacou né? Você pega um bom funileiro e não um fuzileiro, você vai gastar pouco dinheiro no carro. É isso que você vai ter que fazer. É botar na ponta do lápis, nem tudo aquilo que você vê. De primeira, é o que parece. Normalmente você consegue dar uma economizada quando você vir e ver pessoalmente o carro que é muito importante. Mais um exemplo bem prático. Por exemplo, você pega esse Mitsubishi aqui. Muito louco esse carro aqui, ele é GT. Muito bom. Você vai vindo aqui, teve batida na frente. Vamos mostrar aqui na traseira. Bom, não teve batida aqui. Beleza. Aí você pega esse Lancer aqui, com rodão. Está bonito esse carro aí. Muito legal. Aí você vê um capô desse aqui. Dá para arrumar, Edu? Pô, dá para arrumar. Mas já porta na ponta do lápis que você vai ter que trocar. Porque um carro desse, cara, você não pode deixar ele em mequetrefe, tá bom? Mini frente, vai ter que trocar a mini frente dele aqui. Beleza. Trocou a mini frente, está fácil de arrumar esse carro. Aqui, o que mais? É, mas tem que trocar a mini frente. Não pegou longarinha nesse carro aqui. Ele está fácil de arrumar, está bem fácil. Aí eu te falo. Pô, Edu, mas está sem as peças. Calma, cara. A importância de ver um carro pessoalmente. Aí você vem ver pessoalmente. Aí você abre a porta do carro. Legal. O carro está bonito. Está bonito, hein? Rapaz, está bonito por ter esse carro aqui, hein? Aí você vê aqui por trás, ó. Vou até te mostrar, hein? Tomara que as peças não caírem em cima de mim. Beleza, aqui, ó. Olha lá o que você vê aqui dentro. Para-choque. O que mais? O acabamento do para-choque. Eu não consigo ver aqui farol. Mas também deve estar ali no meio. Está vendo, ó. Estou vendo o para-choque, o acabamento e o farol. Ah, o farol está ali embaixo. Beleza. Olha a grana que você economiza. Só nessa jogada de em viver pessoalmente. Por isso que eu sempre falo mais uma vez. Ah, Edu, eu moro em outro estado. Eu não consigo vir ver pessoalmente. Cara, é difícil. Pede para alguém da sua confiança. Ou aciona uma assessoria para você. Ele vai te mostrar isso. Está vendo? Você vê pela foto, assim, um carro bacana, legal. Você põe na ponta do lápis quanto que vai gastar. Aí você pega lá o para-choque da frente, ó. Seu para-choque está ali dentro. Vamos ver aqui na frente, ó. O para-choque está aqui dentro. Beleza. É uma coisa a menos. Legal? Show de bola. Aí vai ter que arrumar aqui. Pegou a logarinha? Pegou a ponta, né? Dá uma pegada na ponta aqui. Mas é, acho que foi só a ponta mesmo. Mas é um carro muito louco, hein? E não vai sair nada barato um carro desse. Com certeza não vai. Mas é só para alertar você o que é importante você fazer numa visitação. Por isso que é importante. Vem ver o carro pessoalmente. Ah, já sei comprar pela internet. Beleza. A pegada é outra, tá? A orientação para quem ainda não sabe. O que mais que eu vou mostrar para vocês? Ó, mais um exemplozinho para você. Esse aqui é um C4, tá? Citroën C4. Cara, não importa o carro. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês a atenção que vocês têm que ter, tá bom? Então, pega um C4 desse aqui, um hatch, um carro bacaninha, bom de usar, tudo mais. Pega nessa lateral aqui. Pô, o que aconteceu? Bateu nessa lateral aqui. Levou lá por baixo. O que está faltando aqui? Um farol. Será que o farol quebrou? Não sei. A gente vai ver pessoalmente. Olha aí. Aí você vê aqui pela foto, legal. O site está assim, ó. Batindo o lateral. Aí você vir ver pessoalmente. Olha a importância de vir ver pessoalmente, ó. Aí você abre o carro, botou ali o olho, ó. Pô, o carro está legalzinho, mecânico, bababá, aquela coisa toda. Aí você abre a porta aqui atrás e fala assim, opa, farol. Será que dá para aproveitar? Não sei. Olha lá. Parabarro, daquele lado, dá para aproveitar. Parabarro até que dá. Farol, vamos ver aqui, ó. Quebrou. Olha, realmente, ó. Já era. Esquece. Se tivesse apenas com a lente quebrada, apenas a lente, daria para trocar. Mas isso aqui, ó, acabou tudo. Cara, aliás, se você pega um cara bom, ele até arruma, viu? Ele vai colando para lá, cola para cá. Se você está muito sem grana para usar, o cara até arruma. O que mais? Reservatório de água. É isso aqui. É isso, ó. Dá para usar. Ele está desmontado só, não está quebrado. Dá para usar. Esse aqui, um cara bom, até arruma. Mas, coloca na ponta do lápis. Compre um novo que é mais fácil, entendeu? É isso que você tem que se ligar dentro de um pacho de leilão. Vem ver pessoalmente o carro. Mais uma vez, tem a oportunidade. Vem visitar o pacho do leilão. É legal. Você perde tempo aqui. Você começa a conhecer mais como que funciona tudo isso. Legal? Se você não está inscrito nesse canal, mais uma vez eu te peço. Se inscreve nesse canal, porque eu faço tudo isso aqui para ajudar você aí desse lado da telinha. Beleza? Se inscreve, deixa o seu like. Tamo junto. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri